Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Rafa do Mania de Atesã e hoje eu estou aqui para ensinar para vocês a Isabela Madrigal do filme Encanto. Se você gostaria de ver outro personagem da trama, coloca aqui para mim o nome do personagem que você gostaria de ver, tá bom? E eu trago para vocês, ou qualquer outra coisa, né? Então vamos lá, tá super facinho e super bonitinha. Vamos lá fazer essa. Eu vou usar a linha Bela na cor Duna Beige. E aí eu vou começar aqui o meu trabalho pela cabecinha da boneca. Então eu vou fazer lá o nosso anel mágico e vou colocar seis pontos dentro do anel mágico. Vou puxar aqui e vou trabalhar a parte da próxima carreira, então. A próxima carreira aqui nós iremos fazer só com aumentos. Vou pegar o meu marcador aqui, né? Então vou trabalhar apenas com aumentos. Vamos ter ao final dessa carreira 12 pontos baixos. A próxima carreira eu vou fazer em um ponto baixo e um aumento. E aí nós vamos trabalhar em um ponto baixo e um aumento por toda a minha volta. Vou ter ao final 18 pontos baixos. Agora, nessa carreira, são dois pontos baixos e um aumento. E aí eu posso trabalhar em dois pontos baixos e um aumento direto. Ou eu posso fazer a divisão de pontos pra ficar mais redondinho e mais bonitinho. Eu vou fazer a divisão de pontos, você decide aí. Então, se você quiser fazer a divisão de pontos, me acompanha aqui. Eu vou fazer um ponto baixo e vou fazer um aumento. E agora eu vou trabalhar por toda a carreira com dois pontos baixos e um aumento. E ao final da carreira eu volto aqui com vocês. Olha aqui, eu trabalhei com dois pontos baixos e agora eu vou fazer um aumento. E vai sobrar um pontinho aqui, tá? Que é onde eu vou fazer o meu ponto. E ele vai ficar, né? Na verdade, a sequência de dois pontos baixos e um aumento unindo aqui com o primeiro. E agora, a nossa próxima carreira, nós iremos fazer três pontos baixos e um aumento. Ao final desta carreira de três pontos baixos e um aumento, eu vou ter 30 pontos baixos. E assim nós vamos trabalhando. Cheguei aqui ao final da minha carreira de número cinco, vou fazer quatro pontos baixos e um aumento. Porém, eu vou fazer com a divisão de pontos. Então, eu vou fazer aqui dois pontos baixos. E vou fazer um aumento. E aí, vou trabalhar normalmente por quatro pontos baixos e um aumento. E aí, eu volto aqui com vocês ao final dessa carreira. Olha lá, feito aqui quatro pontos baixos, vou fazer um aumento. E aí, restaram dois pontos aonde eu vou trabalhar em ponto baixo, né? Em ponto sobre ponto aqui. E aí, a próxima carreira vai ser a nossa última carreira de aumentos. E nós iremos fazer cinco pontos baixos e um aumento. Feito os cinco pontos baixos e um aumento, eu vou ter ao final desta carreira, 42 pontos baixos. Terminada aqui a carreira de número seis, perdão, de número sete, né? Cinco pontos baixos e um aumento. Eu vou trabalhar por doze carreiras em ponto sobre ponto. Então, será das carreiras de número oito a número dezenove. Doze carreiras de ponto sobre ponto e a gente volta aqui. Mas antes, me conta se você gosta desse tipo de conteúdo. Se você queria ver algum outro personagem aqui no canal feito em crochê. Deixa aí nos comentários que, com certeza, eu vou olhar com bastante carinho e atender o seu pedido. Feita aqui as doze carreirinhas, eu vou fixar os meus olhinhos. Como que eu vou fazer aqui? Eu vou contar lá, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Contei quinze, vou fixar aqui, ó, no meio, entre a minha carreira aqui, tá quinze e dezesseis. Aí, eu vou contar nove pontos, olha lá, de distância. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E vou fixar o outro aqui. Então, ele vai ficar assim, vou colocar as travinhas agora. Então, agora, nossa próxima carreira, que é a carreira de número vinte, eu vou fazer um ponto baixo e uma diminuição. Então, eu vou trabalhar aqui com um ponto baixo e uma diminuição por toda a minha volta, tá? Eu vou ficar, então, ao final desta carreira aqui com vinte e oito pontos baixos. Nesta carreira aqui de número vinte e um, eu vou trabalhar apenas diminuições. Então, vamos lá, vamos trabalhar apenas diminuições e vamos ficar com quatorze pontos baixos. Terminada aqui a carreira, eu comecei fazendo quatro pontos baixos. Agora, eu vou fazer três diminuições seguidas. Um, dois, duas, agora, terceira diminuição. Eu enchi aqui também a cabecinha pra ficar mais fácil de trabalhar, né? Não enchi completamente, mas enchi. E agora, aqui vai ficar faltando quatro pontos, aonde nós iremos trabalhar em ponto sobre ponto. Então, com esses quatro pontos que faltaram, e nós teremos ao final desta carreira, onze pontos baixos. Agora, nossa carreira de número vinte e três, eu vou fazer ponto sobre ponto, pegando apenas na alcinha de trás. Então, vamos lá. Então, olha lá, vou pegar apenas na alcinha de trás e trabalhar assim por toda a volta. Feito ali, aquela carreira, fiz três carreiras de ponto sobre ponto normal, né? Pegando em todas as alcinhas aqui. E aí, eu vou trabalhar a carreira de número vinte e sete da seguinte forma. Um aumento e um ponto baixo. Vou repetir aqui. E aí, um aumento e um ponto baixo. E aí, eu vou fazer três aumentos seguidos. Então, vamos lá. Um aumento, dois... E três. E agora, eu vou trabalhar aqui com um ponto baixo e um aumento até o final da carreira, que vai dar duas vezes essa sequência. Vou trabalhar aqui agora com dois pontos baixos e um aumento por toda a minha volta. Vou ter ao final desta carreira aqui, vinte e quatro pontos baixos. Agora, a gente vai trabalhar aqui por três pontos baixos e um aumento, tá? Três pontos baixos e um aumento por toda a volta. Vamos ficar ao final desta carreira com trinta pontos baixos. Então, três pontos baixos e um aumento. E aí, a gente vai fazer a última carreira com essa cor de pele aqui. Nós vamos fazer dois pontos baixos, né? E vou fazer um aumento. E aí, eu vou trabalhar por quatro pontos baixos e um aumento por toda a minha volta. Vai ficar faltando lá no finalzinho, dois pontos baixos. Nós iremos trabalhar com eles, tá? Pra fazer a divisão de pontos, que nada mais vai ser do que uma carreira inteira de quatro pontos baixos e um aumento. Depois, eu vou trocar a minha cor, tá bom? Já pode adiantar aí. Eu vou adiantar aqui pra falar pra vocês que eu vou trocar a minha cor pela cor do vestido dela. Eu vou usar essa cor aqui, ó. Eu vou usar a Anne Orquídea, tá? Na cor 6029. Já depender de onde você colocar o olhinho, você vai ter que recentralizar esse trabalho aqui. Assim como eu fiz, tá? O meu trabalho, onde eu coloquei o olhinho, ele ficou aqui, ó. Então, eu tenho que caminhar e deixar ele aqui, olha, no meio ou um pontinho aqui antes do meio pra poder fazer, é... Pra poder mudar a cor, tá? Então, eu peguei aqui, lacei, vou fazer a troca de cor. Vou fazer a troca dessa cor com uma linha em fio duplo, porque a gente tem que trabalhar aqui a espessura da linha, né? Eu estou usando uma linha mais grossa pra fazer o corpinho. Então, tão logo, quando eu vou continuar fazer o corpinho, a minha linha tem que ter mais ou menos a mesma espessura. Se a gente estivesse trabalhando a sainha já, a gente iria trabalhar com um fio só da Anne, tá bom? Então, fiz aqui a troca, olha lá, ó. E aí, eu vou fazer cinco pontos baixos e um aumento. Eu vou fazer cinco pontos baixos e um aumento por toda a minha volta e vou ficar aqui com 42 pontos baixos, tá bom? Feito aqui, eu vou trabalhar apenas nas alças de trás agora. Então, eu vou vir aqui, eu vou fazer seis pontos, trabalhando apenas nas alças de trás. E aí, eu vou pular nove pontos, eu vou deixar nove pontos sem fazer. Então, vamos contar, dois, quatro, seis, oito, nove. Vou vir aqui, ó, no décimo e vou fazer um ponto baixo, tá? Vou ajustar bem aqui. E vou fazer um ponto baixo. E aí, eu vou trabalhar por 11 pontos baixos. Cheguei aqui, vou fazer a mesma coisa, vou pular nove pontos. Dois, quatro, seis, oito, nove. No décimo, vou ajeitar e vou fazer um ponto baixo, tá? Então, vai ficar aqui, que é o espaço do bracinho. E aí, a gente vai caminhar aqui até o final em ponto sobre ponto, tá bom? Bom, gente, só lembrando que a carreirinha lá que a gente fez é nas alcinhas de trás, tá? Até porque até eu, quando vim aqui pra trás, comecei a trabalhar normal de novo e tive que desmanchar. Então, ela vai ficar assim, ó, toda na alcinha de trás, certo? E aí, eu vou fazer duas carreiras de ponto sobre ponto. Eu vou vir aqui com vocês só pra mostrar. Essa parte aqui, ó, a gente vai isolar, é a parte do bracinho. Então, a gente não vai trabalhar ela, tá? A gente vai trabalhar apenas nesse momento aqui os pontos da carreira da parte do corpinho dela. Então, vamos trabalhando aqui. Aí, vou trabalhar normal, pegando nas duas alcinhas, tá? E vamos trabalhar assim por duas carreiras. Bom, fiz aqui as duas carreiras e daí eu dei início aqui a minha carreira de número 35 com cinco pontos baixos. E agora, eu vou fazer uma diminuição. E agora, eu vou fazer dez pontos baixos. Feito os dez pontos baixos, eu vou fazer uma diminuição e mais cinco pontos baixos, né? Ou seja, ponto sobre ponto até o final da minha carreira. Vou fazer aqui, novamente, cinco pontos baixos. Vou fazer uma diminuição. Então, essa diminuição, ela acontece na lateral, tá bom, gente? Então, vamos ficar bem espertos com isso. E aí, eu vou fazer oito pontos baixos. Feito os oito pontos baixos, eu vou fazer uma outra diminuição na lateral. E aí, eu vou trabalhar em ponto sobre ponto aqui, tá? Que vai dar aqui um total de mais cinco pontos baixos. Trabalhei aqui quatro pontos baixos, vou fazer uma diminuição, vou trabalhar com uma diminuição. Vou trabalhar mais oito pontos baixos, uma nova diminuição e quatro pontos baixos. E aí, eu vou fazer uma carreira, duas carreiras de ponto sobre ponto. Ao final dessas carreiras, a gente vai estar com dezoito pontos baixos ao final dessa carreira. E ao dar início nas duas carreiras de ponto sobre ponto. Feito aqui, eu fiz quatro pontos baixos. E aí, eu vou fazer um aumento. Feito os quatro pontos baixos e um aumento, eu vou fazer oito pontos baixos. Feito os oito pontos baixos, eu vou fazer um aumento. Vou fazer três pontos baixos. E um aumento aqui no meu último ponto baixo. E aí, eu vou fazer aqui cinco pontos baixos na minha próxima carreira. Feito os cinco pontos baixos, eu vou fazer um aumento. E aí, eu vou trabalhar por nove pontos baixos seguidos. Feito os nove pontos baixos, eu vou fazer um aumento. Vou fazer quatro pontos baixos. E um aumento aqui no meu último ponto. Vou fazer um aumento. E aí, eu vou fazer seis pontos baixos seguidos. Vou fazer um aumento. E aí, vou trabalhar por dez pontos baixos seguidos. Feito os dez pontos, eu vou fazer um aumento. E aí, eu vou fazer a mesma coisa, né? Vou trabalhar aqui normalmente os cinco pontos e chegar ali no último, eu vou fazer um aumento. Terminei aqui, fiz o meu aumento, comecei fazendo sete pontos baixos aqui. Porém, na carreirinha de trás, olha, só nas alcinhas, né? Nas alcinhas de trás. Então, vou pegar aqui, vou fazer sete pontos baixos nas alças de trás. Vou fazer um aumento. Essa carreira inteira, ela é só nas alças de trás, tá bom? Então, são sete pontos baixos, um aumento. Vou trabalhar aqui por onze pontos baixos nas alças de trás. Vou fazer aqui um aumento, tudo nas alças de trás. Vou fazer seis pontos baixos e fazer um aumento lá no meu último ponto de base, tá? Fiz aqui oito pontos baixos, vou fazer um aumento, essa é a nossa última carreira, tá bom? De aumentos. Então, vou fazer oito pontos baixos, um aumento. Vou trabalhar por doze pontos baixos. E aí, eu vou fazer um aumento e vou trabalhar em ponto sobre ponto até o final da carreira, sem fazer aumento lá no meu último ponto. Só lembrando que essa carreira aqui é normal, tá bom? Ela vai nas duas alcinhas. E aí, eu vou fazer seis carreiras de ponto sobre ponto, tá bom? E vou arrematar o trabalho aqui, posso arrematar ele. Bom, eu voltei aqui com a minha cor de pele, aí eu fiz nove pontos dentro do meu anel mágico e subi mais seis carreiras. Então, totalizando sete carreiras de nove pontos baixos. E agora, eu vou fazer aqui quatro pontos baixos. Vou virar o meu trabalho e vou fazer novamente esses quatro pontos baixos aqui. E aí, eu vou virar o trabalho de novo e vou trabalhar normalmente. Então, eu vou fazer esses quatro pontos aqui, certo? Três, quatro, três, quatro. E vou vir aqui, olha, lá embaixo. Vou fazer os pontos lá embaixo. Então, essa daqui seria a carreira de número nove que nós estamos fazendo. Então, nós vamos fazer quatro carreiras, então, contando com essa, quatro carreiras de ponto sobre ponto, tá? Cheguei aqui no final, vou direto lá no começo, olha. E vou começar a minha carreira aqui nesse primeiro ponto. Agora, a gente vai fazer o joelhinho, só que o que a gente tem que prestar atenção? A gente vai fazer os aumentos no meio, tá? Então, aonde está a minha marcação? Onde ela deveria estar, tá? A minha marcaçãozinha. Ó. O início dos meus pontos, olha. Eu deixei aqui a linha, então, ele ficou mais fácil de visualizar. Essa parte aqui, ó, do joelhinho tem que... Do joelho não, do calcanhar, tá? Meu início, ele tem que estar alinhado com ela. Então, eu vou fazer aqui. Um ponto baixo, dois pontos baixos. Feito os dois pontos baixos, eu vou fazer um aumento. Esse aumento, ele tem que ser aqui, ó, no meio. Tá vendo? E aí, a gente vai trabalhar em ponto sobre ponto até o final da carreira. E aí, eu vou fazer três carreiras de ponto sobre ponto. Feita aqui as três carreiras, eu comecei fazendo três pontos baixos. E agora, eu vou fazer um aumento. E vou trabalhar por mais seis pontos baixos. Fazendo ponto sobre ponto até o final dessa carreira. Vou ficar com onze pontos baixos. E vou fazer mais uma carreira em ponto sobre ponto. Enchi um pouquinho, fiz quatro pontos. Agora, eu vou fazer um aumento. E ponto sobre ponto até o final da carreira. E outra carreira em ponto sobre ponto. Fiz a minha carreira de ponto sobre ponto. Agora, eu fiz cinco pontos baixos. Vou fazer um aumento aqui no meio. Vou caminhar em ponto sobre ponto até o final da minha carreira. E depois, eu vou fazer nove carreiras em ponto sobre ponto. Tendo treze pontos ao total. Terminadas as nove carreiras, eu iniciei aqui fazendo oito pontos baixos. Feito os oito pontos baixos, eu vou fazer um aumento. E quatro pontos baixos, que vai dar aqui até o final da carreira. Depois, eu vou fazer uma carreira em ponto sobre ponto. E aí, eu vou adiantar aqui já, porque vocês são ótimas e conseguem fazer. Então, eu vou fazer aqui nove pontos baixos. E um aumento. Os aumentos vão acontecer sempre aqui nesse mesmo lugar, né? Olha lá a direção. É basicamente no meio também, porque como a gente trabalha com voltinhas, né? De forma contínua, o nosso ponto, ele anda de lugar, né? Então, os aumentos também acontecem aqui no meio. Então, eu fiz oito pontos baixos e um aumento. Vou fazer uma carreira de ponto sobre ponto. Depois, eu vou fazer nove pontos baixos e um aumento. Mais uma carreira de ponto sobre ponto. E aí, dez pontos baixos e um aumento. E aí, eu vou fazer oito carreiras em ponto sobre ponto. Pra fazer os bracinhos, eu vou trabalhar apenas na alcinha de trás, tá? Do meu ponto. Então, eu vou fazer vinte... Vinte não. Vou fazer dez pontos pegando apenas na alça de trás. Olha lá. Então, vamos trabalhando aqui. Vou fazer isso nos dois bracinhos, tá? Eu comecei daqui, dessa parte aqui, porque eu achei mais fácil trabalhar assim. Você pode começar de onde que você quiser. A única coisa que você tem que ver é o sentido em que vai trabalhar pra poder ficar certinho os pontos, tá? E aí, eu vou fazer vinte carreiras dessa maneira aqui. Com dez pontos baixos vindo aqui, né? Só que somente essa primeira que eu pego nas alças de trás, né? As outras vão ser normais. Mas eu vou fazer vinte carreiras aí, contínuas. Só pra concluir aqui o bracinho e pra poder ensinar a montagem aqui pra vocês. Então, vamos lá. Eu vou fechar o bracinho dela com um falso anel mágico, né? Então, vou ir passando por cima, por baixo e depois eu vou fechar, né? Puxar como quando a gente fecha o anel mágico lá no começo, certo? Eu enchi o bracinho dela, tá? Pode não encher, mas eu prefiro encher neste caso aqui. Vou puxar, introduzir a agulha pra dentro aqui e cortar, tá bom? A parte do corpinho, o que que eu fiz aqui? Eu gosto de fazer esse rolinho aqui em crochê. Tem algumas pessoas que preferem colocar o tubo de cola quente ou palitinhos de churrasco unidos, né? Com fita. Mas eu gosto desse modelinho aqui. Eu acho que ele fica mais firme. Então, eu fiz, na verdade, né? São pontos sobre pontos aí, carreira de ponto sobre ponto normal. E eu encho ele e vou introduzir aqui, tá bom? Até o final lá da cabecinha. Olha lá, encaixado assim, ó, tá bem firminho. Eu vou pegar aqui, ó, ele vem até aqui embaixo, da cabecinha até aqui embaixo. Então, eu vou achar aqui o meio do meu trabalho. E vou vir aqui com essa minha linha. Vou puxar aqui. E vou marcar o meio pra poder costurar a minha, a perninha da Isabela. Então, vamos lá. Então, a perna, eu vou costurar da seguinte maneira. Ela vai ficar aqui como se fosse um shortinho, ó. Então, uma perninha eu vou colocar desse lado. E a outra perninha desse, tá bom? Eu já volto aqui com vocês. Pra fazer o cabelo da Isabela. Dá pra fazer de lã e eu ia fazer de lã. Porém, a Isabela tem um cabelo com um movimento bem marcante. E ela representa ali a perfeição, né? Olha que lindo esse cabelo. Olha o movimento. Eu vou ensinar aqui pra vocês, porque ele não é o cabelo sintético. É com fita de cetim, tá? Eu vou ensinar aqui, eu vou ensinar vocês a colocarem, vou ensinar como fazer. E até aqui o meu ainda eu vou ter que fazer mais, porque o que eu cortei não foi suficiente. Eu cortei aqui um metro e meio de fita, mas ainda vai faltar um pouquinho, tá? Então, vamos lá. Como que eu fiz isso aqui? Eu peguei aqui, cortei pedaços de 10 e de 13 centímetros pra cima. Aqui eu até vou cortar com um pouco mais pra poder ficar o tamanho do cabelo dela igual. Cortei aqui o tamanho que eu quero e vou selar, tá? Eu selei aqui com fósforo, porque eu tenho medo de isqueiro. Então, é um isqueiro que é relativamente mais fácil, tá bom? Então, eu vou selar um lado e o outro não. Então, se você tem unha grande, tem habilidade, você pode tentar achar aqui, ó, a pontinha dessa lateral pra poder tirar ela, o fiozinho dela que prende a lateral aqui, que é como se fosse selado também, né? Se você não tem, vamos cortar aqui, que dá tudo certo. Vamos pegar bem na pontinha, olha lá, é bem na pontinha mesmo, que é pra não perdermos fita. Vou cortar de um lado e vou cortar do outro lado da lateral. E aí, eu vou desfiar ela. Dá pra desfiar de vários jeitos. A fita, primeiramente, uma coisa mais técnica, né? A fita, ela é em trama. Então, ela é horizontal e vertical. A gente vai deixar ela da vertical e vai tirar toda a trama dela horizontal. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui, ó, e vou ir puxando. Olha lá. Tá vendo que ela começa a aparecer uma trama aqui, horizontal? Aí, você pode ir puxando, puxando. E fazendo assim. Pode ir fazendo assim até o final ou pode ir tirando, ó, as da horizontal e deixando só da vertical. Aí, você vai fazer assim até o final. Lá no final, ela vai parar, tá? De desfiar, porque é onde a gente selou, tá bom? Então, por isso que ela tem que tá bem seladinha quando a gente começa a fazer. Então, eu vou ir tirando aqui até o final e volto aqui com vocês. Olha só que lindo, gente. Brilhante e com movimento, né? Então, vamos lá. Como que eu fiz aqui? Eu achei uma altura e fui colando, ó. Sem segredo nenhum. Dou duas carreirinhas de diferença entre eles pra poder... Ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Olha lá. Entre eles e vou cortando. Eu tô usando aqui uma fita de nove centímetros de largura. Então, tá dando três em cada carreirinha. Eu vou colar com a pega mil. Vocês podem colar com cola quente também. Porém, aqui na minha cidade eu não encontro um bastão de cola quente de boa qualidade. Então, pra fazer esse tipo de trabalho, não é legal, não é interessante. Então, por isso eu tô usando aqui a pega mil. Então, eu vou colocar aqui. Vou achar o lado mais brilhante do meu trabalho. A gente consegue ver até por aqui por cima, ó. Tem um lado mais fosco e tem um lado mais brilhante. Eu vou colocar ele pra frente. Olha lá. E é só ir colando até chegar aqui, ó, no miolinho. Sem segredo nenhum, tá? Vou colar aqui direitinho. E aí, como vai faltar aqui, eu vou, antes de terminar, né, que eu vou ter que fazer mais. Então, eu vou ensinar vocês a fazerem o bordadinho da sobrancelha, da boquinha e do narizinho. Pra fazer aqui a sobrancelha, eu vou fazer... Vou introduzir minha agulha, deixar um colar pra gente poder arrematar depois. Eu vou introduzir ela, olha, bem rente ao olho, tá? E aí, com duas, com uma corrente, uma corrente não, né, uma carreira aqui de separação. Então, eu vou vir aqui, ó, pulando dois pontos na diagonal e vou... Ir direto pra cima. Vou voltar aqui. Olha lá, ela vai ficar assim, só que a sobrancelha, a sobrancelha dela aqui nessa parte, ela é mais grossa. Aqui, ela é mais delicada. Então, eu vou vir aqui, ó, na... No ponto de cima. Desse que eu fiz na carreira de cima. E olha que essa parte aqui também é rente ao olho, tá? E aí, eu vou vir aqui, ó, nessa parte de baixo. Ela vai ficar assim, e aí, eu vou vir trabalhando com ela desse modo aqui, ó. Vou pegar por baixo. Vou pegar aqui de novo e vou sair, ó, lá em cima. E vou fazer assim. Vou pegar aqui de cima e vir pra baixo, como se eu estivesse bordando, tá? E aí, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. A boquinha, eu vou usar uma lãzinha marrom, tá? Ela tem um batom mais escuro, até se vocês tiverem uma outra cor aí. Eu vou vir aqui, ó, rente ao meio do meu olhinho. Duas carreirinhas pra baixo. Vou colocar aqui, ó, duas carreiras pra baixo também, tá vendo lá? Em diagonal. Vou pegar aqui, um, dois, três. Pulei esses três. Vou fazer a mesma coisa aqui. Dois. E agora, eu vou fazer aqui. Olha lá. Ela fica marcadinha. Então, a gente vai usar a mesma técnica de vir passando assim, ó, por baixo. Como se a gente estivesse bordando ela por baixo. Olha lá. Pra ela ficar bem certinha. Assim, a boquinha dela. E aí, eu posso ir lá arrematar o meu trabalho. E colocar a linha pra dentro. Bom, gente. O narizinho é sem segredo, né? Eu coloquei aqui, ó. Três carreirinhas pra cima da parte de baixo aqui da boquinha. E seguir essa parte de baixo aqui da boquinha, que é, na verdade, o centro do rostinho dela, né? E fui só bordando no mesmo sentido aqui, né? Várias vezes. Pra poder dar o volume só do narizinho. Pra poder fazer essa marcaçãozinha aqui.